Alô, Bacabal! Meu amigo Alberto Passi tá aqui na nossa plateia hoje. É a nossa cidade destaque da semana. Cês tão vendo aí Bacabal, uma bela cidade do estado do Maranhão, conhecida como a princesa do Meari, é ou não é? Gente querida, os moradores locais também a chamam cariosamente de Bacabal City. Hoje, Bacabal tem 97 anos de fundação e todo mundo lá gosta muito de festa, é ou não é? O ano inteiro tem grandes atrações, além de passeios e belezas naturais incríveis. Um abraço a todos de Bacabal, aquele abraço carioso, com sabor de algo. Mais! E vamos receber diretamente da cidade de Bacabal, a companhia de dança Poder do Ritmo. E aí, a cidade toda parou pra ver a gente, é? Segura o som aí, de Bacabal falar comigo, vai ter que falar. E aí, gostei desse óbvio, esse style. Gente, vem cá, a cidade toda parou pra assistir hoje. A apresentação de vocês é verdade, vocês fizeram um auê louco. É verdade, a gente veio, porque o pessoal também tava esperando. E queria, porque queria, porque veio a gente. E isso empolga mais a gente a fazer o nosso trabalho. E eu quero ver também o poder do ritmo, né gente? Vamos ver? Direto de Bacabal, para o planeta. Poder do ritmo. Há três dias, abandonada, ela perdeu o namorado. Soltaram a fera, o coração tá liberado. Coitado, quem ficou apaixonado? Agora, a bela recatada, revoltou. Pois um tubinho sexy foi para abalar. Que até cego parou para olhar. E até canto, pausou o show pra bater palma. Robô assinou o capítulo e a temporada inteira. E a chindela não é brincadeira. Tudo que ela quer é uma garrafa de champanhe num balde de gelo. E vai descendo, e vai descendo. Ela só quer curtição, chão, 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 chão. Muita curtição, chão, 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 chão. E vai descendo até o chão, e vai descendo até o chão. Ela só quer curtição, chão, 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 chão. Muita curtição, chão, 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 chão. E vai descendo até o chão, e vai descendo até o chão. Agora estou bailando, estou puro adrenalina Agora estou solita, pero calentita Te deixo loquito com mim Me bailo apretadito com mim Agora estou bailando, puro adrenalina Agora estou solita, pero calentita Te deixo loquito com mim Me bailo apretadito com mim E até cantou palma ou a sopra Pai pessoas palmas Como você não capítulo e atemporal Ela só quer cor de chão, 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 chão E vai descendo até o chão, e vai descendo até o chão Tudo que ela quer é uma garrafa de champanhe, um balde de gelo Oh, 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 e vai descendo Oh, 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 e vai descendo Ela só quer esplendor, pura, ela linda, a outra coisa grita Bebê roloquito, come, bum, te bailo apretadito, come, bum Uh, que arraso! Gente, toca aqui, garoto Olha, gente, eu me empolgo demais com vocês, sabia? Eu me empolgo, eu me empolgo Roberto, chega aqui Vem cá, esses meninos, eles têm não é só o poder do ritmo Eles chegam, votam pra quebrar mesmo, nas redes sociais também Obrigada pela tua presença aqui, eu sei que você é a padrinha de meninos, é isso? Vale, nós é que agradecemos, Paulinha, essa oportunidade de termos aqui o poder do ritmo aqui Direto de Bacabal, aqui para o seu programa O seu programa aqui é o líder de audiência na cidade de Bacabal Você, que é uma pessoa que todos têm um carinho muito grande A Paulinha arrasta a multidão Onde ela passa, é festa, é alegria, é essa simpatia Foi bom demais, né? Os nossos encontros em Bacabal foram incríveis Toda a população teve presente com a gente Foram, assim, momentos que eu nunca mais de Bacabal vou esquecer na minha vida Que a gente pôde, de verdade, experimentar aquela energia toda, né? Foi muito incrível, nas ruas Com certeza, aquele carinho todo que o povo de Bacabal tem por você Tem pelas pessoas, isso foi demonstrado naquele período Não só naquele, mas você sabe que você é uma eterna convidada da cidade Eu quero ir, gente, por favor, vamos organizar? Ei, vamos organizar Olha aqui, tá lá na mão dele, gente, cobra dele A gente vai fazer uma caravana lá Vocês vão estar comigo? Ó, já fechado, Bacabal nos aguarde Quero mandar um beijo no coração de todos da cidade De verdade, muito obrigada pelo carinho, audiência, ó Máxima Porque isso aqui é algo É Ale, Enê, Algo Mais É Algo Mais Tchau, meu amor Vai com Deus, Deus te abençoe, tá? Beijo no teu coração, vai com Deus Tchau, amor Quero mandar um beijo pra alguém? Quero mandar um beijo pros Pernetra Show E a minha tia, minha mãe Olha, linda E o seu nome é? Larissa Beijão, Larissa E você é o? É Géliton É Gélio? É Géliton É Géliton Fala pra mim Você quer mandar um beijo pra quem? Lá em Bacabal? Aqui em São Luís? Pro Maranhão todo? Fica à vontade É, eu quero mandar um beijo pra minha família Pra galera toda do estado do que tá assistindo a gente em peso E toda a cidade de Bacabal e toda a região Fã clube Rapaz, você dança muito Como é que é o seu nome? Luquinhas Eu queria mandar um abraço pro Projeto Jazz lá em Bacabal, né? Agradecer o apoio do deputado do estado do Roberto Costa Que é uma pessoa que viabilizou a nossa vida Nosso produtor Léo Achei em Bacabal E a galera de Bacabal, tamo junto PDR logo mais É isso aí, garoto Prazer ver te conhecer E você é? Érica Tudo bem, Érica? Prazer Tá feliz de estar aqui no programa Curtiu? Muito, 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 muito Eu sempre que eu tô ali Que eu vejo as pessoas no palco Eu sempre, uh Eu grito assim porque Pra eles Isso Pra eles intensificarem Viver esse momento aqui Que é o único A vida da gente É sempre um ao vivo Né? Não tem essa coisa A vida é um ao vivo Então pra gente sempre aproveitar Cada minuto de nossas vidas E você aproveitou, né, Érica? Que bom Quer mandar um beijo pra alguém? Quero mandar um beijo Pra minha amiga Jordão Pra todo mundo que tava partindo com nós Valeu E você é o? Matheus Matheus arrasou, hein? Matheus, joga aqui Dança muito, hein? Matheus, vem e fala Você quer mandar um beijo pra alguém? Bom, primeiramente Quero mandar um beijo pro meu pai Pra ter acreditado no meu trabalho E sempre ter me apoiado até aqui E mandar um beijo também Pro Projeto Diva Lá da Terra do Sol E pra toda a galera que apoia a gente Que massa, gente Isso é maravilhoso Beijo no coração De todos vocês Vamos na proteção de Deus, tá? Tá acabado Beijo Beijo no coração Tchau, tchau.